Estou em um dos dias mais felizes da minha vida em Cacique Dobre, onde pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, o deputado estadual consegue trocar dinheiro para os municípios. E aqui em Cacique, nós trocamos o primeiro recurso que foi pagado por primeiro também. E a comunidade escolheu como prioridade uma UTI móvel. Quanto vale uma vida de uma pessoa? Aqui podem ser salvas muitas vidas de pessoas. Abraço o governador Eduardo Leite, que criou junto conosco esse mecanismo. Trago aqui o abraço, deputado federal de Grande Xerine. E agora vou passar, para que cada um diga o seu nome e a sua função aqui, Cacique Dobre. Edas Marcarello, mais especial. Pedro Guilherme, Joaceira, mais laboral e velhadora. Josimar Amarim, secretário da administração. Luiz Paulo Engenheiro. E aí é isso que vai ser o Luiz Paulo Engenheiro. Luiz Anjo Odeal, Muzico, prefeito municipal e cacique Dobre. Adereu Calgaroto, presidente do Hospital Cervantes. Gustavo Calgaroto, secretário da assistência. Luiz, presidente do Conselho de Saúde. Aldoceiro Avão, concorrentes do PL. Silvana Leado, afetou em sete, presidente da Câmara de Vereadores. Andinho, vice-prefeita. Aldoceiro Avão, servidor público municipal e responsável pela patrimônio. Marcaramba, assessor de educado paparico. E aí, se vai sair de médica. Não dá médica. Nós queremos uma salva de palmas, como desejo de um bom ano novo a todos. E em Porto Alegre continuarei trabalhando muito pela saúde. Quem tem saúde tem tudo e a vida de uma pessoa não tem preço. Parabéns, cacique Dobre. Obrigada, deputada.